Todo esse processo de aplicar para morar fora, aplicar para o exterior e aplicar para o IELTS é extremamente estressante. Eu sei, eu passei por todo ele. Então, eu entendo qual é o peso que isso representa na sua vida e o quanto que isso causa um certo nervosismo, né? Para a gente conseguir completar todas as informações. Então, as atividades de lazer, elas vêm como uma válvula de escape ali para aqueles dias que você está cansado, que você tem que estudar, mas que sentar e fazer 40 questões de reading não vai rolar. Então, adapta a atividade para que seja possível que você ainda assim faça esse estudo efetivo, mesmo que não sendo as 40 questões de reading, por exemplo. Mas nunca um não elimina o outro, de forma alguma. Eles vão trabalhar, eles vão caminhar juntos aí, um com o outro, nessa sua preparação do IELTS.